Esperei firmemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Esperei firmemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Ouvi o meu clamor, e lhe pôs em minha boca um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Um louvor ao nosso Deus. Esperei firmemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Esperei firmemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Esperei firmemente no Senhor, e lhe pôs em minha boca um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Um louvor ao nosso Deus. Esperei firmemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Esperei firmemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. Esperei firmemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim. O que é isso?